Esse foi um, assim, eu nunca tinha tido esse papel num projeto, né? Isso eu acho que me ajudou na minha maturidade, entendeu? De ouvir os lados, de... Não é só preto no branco. É, e mesmo quando dava merda geral mesmo. Aí tem que conversar com a Band, teve... Com a Band nós tivemos uma conversa, não sei se os meninos entregaram aqui pra você, É, sobre xoxota. Não, eu adoraria saber essa conversa com... Caramba. Sobre a palavra? A palavra. Eu falei no Top 5. Você falou? Eu falei. Falava no roteiro? No roteiro tava vagina. Eu acho vagina uma coisa, assim, quase... Médica. É veterinária. É veterinária. Não, é veterinária. Vagina da vaca. É. E, obviamente, eu até cheguei a falar, acho que uma vez, mas na segunda vez, para não repetir a palavra, eu falei, e agora você vai ver a xoxota. E aí... Nossa. Mas é legal até entender o contexto. O programa tava muito pressionado. Isso foi no primeiro ano e meio. A gente falava muito palavrão. E falava mesmo. É, no começo. E começou a ter muita gente que reclamava, que tinha criança vendo e tinha... E aí começamos a negociar. Vamos falar menos palavrão? Vamos. Não sei o quê. Mas ao vivo, cara. Às vezes, escapava. E aí... A band botou um fiscal de palavrão. No switcher. Tinha um cara que ficava lá só pra... Entendeu? De vez em quando alguém no ponto... Oh, porra. Falou, puta. Ih, peraí. Pô. Calma aí. Porra. Peraí. Isso aqui. E esse cara era argentino. Ele não era da quatro cabeças. Era um cara... Eu até esqueci o nome dele. Coloca um cara pra controlar palavrão, um cara que não é brasileiro. Não, não é controlar. Ele era um diretor importante da emissora. Ele tava lá, assim, pra supervisionar, digamos assim. Dentro do switcher. O switcher, não sei o que. Você daria um documentário, assim, de tanta gente. Uma zona de gente... Aliás, geniais. O diretor de imagem. Neri. Será que o Neri tá vendo? Gente muito talentosa. Os câmeras. Enfim, um projeto que tinha muito talento. Eu falei dos 40 da redação e tinha ainda os do estúdio, da band e tal. Bom, aí... Nesse dia, quando eu falei xoxota, os roteiristas que ficam no switcher me contaram que o switcher explodiu. O switcher explodiu. E esse argentino ficou assim... Xoxota! O que é xoxota? O que? É palavrão! É palavrão! E ninguém conseguia falar pra ele. É xona concha! Concha! E ele todo mundo... Não é palavrão! E aí, eu acho que o Johnny ligou pra ele. O Johnny ligou! É xoxota! Cara... E, obviamente, já foi. É, xoxota já foi. E aí, acabou o programa. Vieram vir falar que o Johnny tava muito chateado, que não sei o quê. Que não era pra mais falar palavrão e que não sei o quê. Eu falei... Gente, calma. Amanhã, você entendeu? Vamos dormir. Amanhã, se o Johnny quiser, vamos conversar, não sei o quê. Aí, ele pediu um almoço que ele queria realmente. E veio um cara querendo falar assim, é proibido falar xoxota. Eu falei, escuta, vamos fazer o seguinte. Não usa essa palavra comigo. Proibido. Não usa. Não usa. Porque eu posso aceitar o que você tá me pedindo. Mas eu quero ter uma oportunidade de entender. Porque eu uso essa palavra. Minha filha tava muito pequenininha nessa época, Clarice. Devia ter, sei lá, sete anos. Sabe o que eu acho que é a palavra menos agressiva? Cara, eu acho linda essa palavra. Eu, no show, tem gente que usa buceta e eu acho muito pesada. Não, buceta é feio. Aí, eu uso xoxota. Eu acho tranquilo. Xoxota, eu acho, sabe, fofa, né? Limpinha, né? Nossa. Bonitinha. Nossa, eu acho... Inclusive, o papo aqui agora são os sinônimos aqui. Manda. Xavasca. Eu acho ruim. Xavasca. Perseguida. Ostra gratinada. O quê? A ostra gratinada. Não, não. Tudo feio. É. É tudo feio. Carne mijada. Nossa, horrível. Você tá vendo? É, horrível. Os meninos. Xoxota é bonitinho. Xoxota é lindo, enche a boca. Beisuda. Beisuda. É engraçada, mas... Não, tudo certo. Aí, sabe o que aconteceu? É. O Johnny ficou sabendo disso, que eu queria debater o assunto e me coloquei à disposição. Ele falou, ótimo. Isso é que eu admiro no Johnny. Ele falou, eu vou fazer um almoço. O Johnny tem uma sala que tem uma comida extraordinária. Ele falou, só que eu quero que venham todos. Eu falei, você tem certeza, bicho? Quero. Porque aí a gente já fala com todo mundo vendo. Eu falei... Não vai dar certo. É você que tá querendo. Aí, cara, você consegue imaginar? Toda aquela galera. A gente senta numa mesa enorme. E começa o almoço. E uns garçons. E aqueles animais que nunca viram. Assim, talheres. Talheres. E tinha salmão. E o Marco Luke. É o Jeff Skarsg. O Marco Luke ficou na frente do Johnny. Ficou na frente do Johnny. Eu fiquei ali. E aí começou a conversa e tal. Não sei o quê. E ele meio, né? O Johnny sabe fazer primeiro uma introdução. Não sei o quê. Bom, vamos então falar aí. Que palavra que vocês acham? Não sei o quê. Aí comecei a defender. E tudo muito civilizado. Muito civilizado. O Marco Luke, querendo dar uma de fino. Tinha um limão. Ele pega o garfo. Primeiro de pegar a porra do limão. Com a mão. Ele espeta. E esguicha no olho do Johnny. Aí os seguranças. Os seguranças, cara. Acharam que... Você quer ver? Tá batendo. Caralho, bicho. Já fudeu a reunião, cara. Acabou. Acabou a reunião. Acabou. Assim, aí não teve. Como não houve um clima? Houve um clima para, digamos, ter uma solução parlamentar, né? A comissão parlamentar de um inquérito não chegou numa resolução. Eu falei, Johnny, nós vamos pensar numa outra palavra. Esquece isso. Ninguém vai morrer por causa de uma xoxota. Vamos com... Sabe? E adivinha o que os roteiristas inventaram? O quê? Paçoquinha. A gente chamava só de paçoquinha. A paçoquinha da menina. E acabou ficando mais libidinoso. Mais... Entendeu? E aí uma hora voltou a xoxota, sem problema. Estou a favor da xoxota.